Pode pá que um dia a gente vai Tá de naveira e várias na bota do pai De quatro rodas, oito ou duas, tanto faz E os desacreditados ficaram pra trás Então segura, na minha garupa ela diz que se aventura Fica de olho se avistar a viatura A moto é bode, eu vou ter que deixar pra trás Fica tranquila, que hoje você vai tomar da melhor tequila E ela não faz do tipinho dessas menina Que só dá uma atenção se o cara for boy Então chama ela E é na simplicidade que ela se revela Não precisa fazer papel de cinderela Sei que adora se perder quando tá com nós E é sem estresse No baile onde ninguém vê e tudo acontece Lazer é bom e cê sabe que nós merece O meu intuito sempre foi buscar a paz E antes de tudo o foco é no progresso Sempre na má humildade Tire o que for bom em meio a tanta maldade Serei diferente sem ser melhor que ninguém E olho pro mundo Me vejo pequeno em meio a tantas cidades O sistema pôs o ódio em diversos lugares E hoje infelizmente o que vale é agir sem Pode pá que um dia a gente vai Tá de naveira e várias na bota do pai De quatro rodas ou então duas tanto faz E os desacreditados ficaram pra trás Ó, então segura Na minha garupa ela diz que se aventura Fica de olho se avistar a viatura A moto é bode eu vou ter que deixar pra trás Fica tranquila que hoje você vai tomar da melhor tequila E ela não faz do tipinho dessas menina Que só dá uma atenção se o cara for boy Então chama ela e é na simplicidade que ela se revela Não precisa fazer papel de cinderela Cê que adora as perder quando tá com nós E é sem estresse No baile onde ninguém vê e tudo acontece Lazer é bom e cê sabe que nós merece E o meu intuito sempre foi buscar a paz E antes de tudo O foco é no progresso Sempre na má humildade Tire o que for bom em meio a tanta maldade Serei diferente sem ser melhor que ninguém Olho pro mundo Me vejo pequeno em meio a tantas cidades O sistema pôs o ódio em diversos lugares E hoje infelizmente o que vale é as de cem